Disciplina é liberdade. Não sei quem inventou que disciplina era uma coisa ruim, mas disciplina é uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo. Principalmente se você sabe se planejar. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica preso numa rotina muito focado em entregar resultado ou fazer coisas. Então você precisa ir pro trabalho, entregar suas planilhas do trabalho, entregar resultado, entregar o fechamento. E aí você volta pra casa à tarde, vê um pouco de Netflix, Netflix, dorme, acorda, mesma rotina, mesma rotina, mesma rotina. E quando você vai ver, passou um mês, você não fez exercício, você não se alimentou direito, você não cuidou do seu corpo, não cuidou da sua mente, não cuidou até mesmo dos seus estudos pra você tentar uma promoção no trabalho. E aí você tá só entregando resultado e você não tá cuidando de você. E até mesmo seus resultados, por muitas vezes, não são tão incríveis assim. Ele é o que dá pra fazer. Um planejamento bem feito, ele ajuda você a ter resultados melhores. Pessoal, profissional, psicológico. E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como fazer um planejamento usando os recursos mais básicos que você pode usar, que é um bom e velho planner. Esse daqui que eu tô usando é o planner aqui do Manual do Mãe Moderno, que a gente tá lançando esse mês. O link dele vai tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Esse é um projetinho que eu já tô tentando tirar do papel faz algum tempo, eu tô muito feliz que a gente tá começando a fazer isso. Eu acho que isso daqui é uma extensão do nosso conteúdo pra vida real. É um produto muito maneiro que vai ajudar você a organizar a sua vida. Mas você pode aí usar um planner de uma outra marca, você pode usar um planner pessoal seu, pode fazer no seu celular, eu não me importo. Mas esse daqui é o nosso planner, o nosso jeito de se organizar, e é um jeito que acho que funciona pra praticamente qualquer pessoa. Se você quiser comprar um planner desses daqui pra planejar melhor a sua vida, planejar melhor o seu trabalho, planejar melhor os seus hábitos, e ter mais resultados em 2021, pra você fazer com que 2021 seja o seu ano, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado onde você pode comprar esse planner e aplicar na sua vida. Mas eu quero começar com esse organizador de hábitos daqui. Esse organizador de hábitos mensal, eu usava isso daqui numa folha de papel e muita gente via em stories meus no Instagram, e falava, mano, como você faz isso? Como você faz isso? E eu resolvi fazer isso daqui pras pessoas poderem reproduzir. Você vai ver que tem uma coluna bem grande, vazia. Essa coluna é pra você pôr os hábitos que você quer desenvolver. Quais são os hábitos que você precisa trabalhar? Então, por exemplo, eu coloquei corrida, me alongar, ler, beber água, regar as minhas plantas, vir para casa, escrever. Você também pode pôr fazer uma alimentação boa, sabe? Você pode pôr ligar pra minha namorada, jogar uma hora de LOL, fazer calistenia. Você pode pôr aqui o hábito que você quiser. E aí, existem dois jeitos de você se organizar. Tem o primeiro jeito, que foi o que eu primeiro usei nessa coluna, que é você ticar o dia que você fez um hábito e o dia que você não fez um hábito. Então, por exemplo, eu preciso me alongar. Então, me aluguei no dia 1, no dia 2 eu esqueci. No dia 2 eu lembrei, no dia 4 eu lembrei, no dia 5 eu esqueci, no dia 6 eu esqueci, no dia 7 eu lembrei. Beleza, me alongar. E alongar é básico, né? Alongar é 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí tá safe. Mas tem alguns hábitos que eles vão além de fazer ou não fazer. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ler por uma hora. Às vezes, você leu por uma hora, certinho. Ou leu por duas, três. Pô, perfeito. Ótimo pro seu hábito. O objetivo era ler uma hora. Mas às vezes vai ter um dia que você não leu. Beleza, um dia você leu, um dia você não leu. Mas e no dia que você leu meia hora? Você tinha prometido ler uma hora. Você leu meia. Quer dizer que você não leu? Você leu. Você leu. Você fez algo. Você talvez não tivesse achado como encaixar tempo, mas você leu meia horinha. Então, nesse tipo de hábito, eu costumo pintar com cores. Eu prefiro me organizar com cores, que é mais fácil pra mim. Pra algumas pessoas, não é. Então eu boto, pá, no dia que eu fiz e foi perfeito, verdinho. No dia que eu não fiz nada, vermelho. No dia que eu fiz um chiquinho, amarelo. Isso também é legal pra você entender como é que foi o rendimento naquele dia. Então vamos supor que você foi na academia, você treinou. Cara, seu treino foi top. Você falou, mano, hoje eu puxei peso felizão ali, mano. Ninguém pega num ferro que nem eu. Pô, beleza? Verdão. Mas, pô, teve um dia que você treinou, tava mais pra baixo, fiquei pra cima, não tava rendendo tanto, mas você treinou. Vai falar que você não treinou? Você treinou. Esse é um resultado. A gente precisa aprender a cultivar bons resultados. Então aí você preenche de amarelo. Eu acho esse tipo de organização muito legal pra gente poder ter uma visão do que a gente quer fazer e se a gente tem feito ou não. É muito comum pessoas mandarem mensagem pra gente falando, ah, eu quero começar a gravar vídeo pro YouTube, quero começar a escrever. Aí eu pergunto, você escreve? Caralho, eu escrevo. Uma vez por mês eu sento e escrevo. Eu falo, olha, legal, uma vez por mês é melhor do que nada, mas é muito pouco. É melhor que você escreva um pouquinho cada dia do que só uma vez no mês inteiro. Então é muito bom pra você entender quando você cria um plano pra você e se você tá realmente seguindo aquele plano ou se você deixou só na sua cabeça. Tipo, ah, é o famoso esse ano eu vou entrar pra academia. Você vai lá, assine Smart Fit e nunca vai. Ou esse ano eu vou começar a correr. Nunca correu. Comprou um tênis caro, nunca foi pra rua. Sabe, então é legal pra você acompanhar do tipo, tá fazendo ou não tá fazendo hábito. É cruel isso daqui. Você vai ver quantidade de coisa que a gente se empolga e não faz. Então a minha recomendação é pega leve na quantidade de hábitos que você quer pôr aqui porque você vai ver que você não vai conseguir seguir nem metade direito. Vai tentando dominar as coisas antes de você desmirilhar isso daqui de coisa pra você fazer, tá bom? Segunda coisa importante é que eu botei um mês também, um básico. Notas. Às vezes tem coisinhas que você precisa fazer. Então, por exemplo, tipo, eu preciso regar minhas plantas. Mas as plantas da minha sala eu só preciso regar duas vezes por semana. Se eu regar elas todos os dias elas vão morrer. Então é legal eu deixar anotado aqui, mano. Eu regar só duas vezes essa porra. Às vezes, tipo, pô, eu preciso ligar pro meu personal de Thai pra ele marcar os dias que ele vem aqui fazer aula comigo. Então eu não treino todo dia. E eu preciso marcar as aulas. Então uma vez por semana eu pego, mano, Caio, vamos fazer quarta e quinta, vamos fazer quarta e sexta, terça e quinta. Você deixar isso agendado, tá? Esse daqui é o mais básico, mas esse é o mais efetivo de todos. Minha recomendação, cola isso daqui na porta do seu quarto, na porta da sua geladeira, na porta do lugar onde você mais veja que é pra você olhar e falar mano, fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz. Uma outra dica, existem essas pranchetinhas que você consegue prender uma folha de papel. Quase todas elas vêm com um buraquinho aqui no fundo, tá vendo? Que é um buraquinho pra você pendurar elas. Essa pranchetinha daqui não deve custar nem três reais. Tem umas que são mais bonitinhas, tem uma que são preta, rosa, azul, roxo, tem várias cores. Mas essa daqui é a mais básica possível, eu comprei uma papelaria de esquina aqui de casa. Tu bota a sua planilha aqui, pendura na frente do seu quarto, na porta do armário, na sua escrivaninha, ou às vezes na frente do seu computador. Ou às vezes deixa na própria mesa do seu computador. Cara, chega no fim do dia, mano, fiz, 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 não fiz, 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 não fiz. Tranquilo, tá sossegado, tá anotado. Isso é fácil de pendurar, fica até legal na decoração às vezes. É um jeito ótimo de você não perder o seu planejamento. O segundo tipo de planejamento, e é o segundo tipo de planner que vem no nosso blocão, só pra mostrar pra vocês, a gente tem aqui, ó, planejamento pro ano inteiro, pra você. Você precisa planejar nas 52 semanas do ano, tá? Não é pra ter desculpinha. Tem aqui o planner semanal. Planner semanal é um que eu gosto muito. Gosto muito de planejamento semanal. E esse daqui eu me dediquei muito, porque eu acho que ele é um dos mais importantes pra gente. Botei aqui um cantinho da frase da semana. Pô, é muito legal anotar uma frase que te inspira, uma frase que você gosta, algum trechinho da Bíblia que te inspire bastante, alguma frase de algum famoso que você gosta, de alguma celebridade. Eu gosto muito de frase, eu sempre anoto coisa, então é muito legal ter um cantinho pra você se inspirar também. Tem aqui os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pra você pôr seus compromissos. Pô, então por exemplo, meu, aula de Thay. Tenho aula de Thay às 17 horas. Tenho reunião do projeto secreto às 15. Gravação do YouTube, costuma ser às 15. Gravação de redes sociais, costuma ser às 15. Reunião do com a agência às 18, publi às 20 horas. Jantar com a namorada às 21. É legal ter isso, e aí você tem o senso que é o maior tesão da vida, que é você poder ticar. Fiz. Ok. Você poder fazer e mostrar, tipo ó, fiz, fiz, entreguei, entreguei, entreguei. Além dos compromissos que você tem em cada dia, eu deixei um espaço aqui pra coisas pra fazer. Porque às vezes tem coisas pra você fazer que eles não tem necessariamente um dia certo pra você fazer. mas você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso fazer os roteiros dos meus vídeos. Eu preciso fazê-los na segunda, na terça, eu preciso fazê-los até quarta. Se eu fizer na segunda ou na terça, não importa, eles só precisam ser feitos. Eu preciso fazer as compras da semana. Vai fazer a diferença que eu vou fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Mas a diferença é se acabar com a comida ou morrer de fome. Mas eu preciso fazer as compras. Investir dinheiro. Pô, eu preciso parar um minutinho na minha semana pra fazer meus investimentos. Quando que vai ser? Não importa, eu só preciso fazer. Isso aqui são coisas importantes, não tem um dia e um horário específico pra fazer. Então são coisas importantes, mas que elas não tenham um horário marcado. Meta da semana. Qual que é a sua meta? O que eu sou objetivo pessoal? Então, meu, eu quero, cara, eu quero gravar duas semanas de vídeo. Pô, essa semana aqui eu quero poder gravar duas semanas de adiantado pra poder ter gaveta no canal. Então, meu, vou ter que fazer tudo isso valer duas semanas. Qual que é a sua meta? É treinar forte, é entregar os relatórios de resultados da empresa. Outra coisa, notas. Pô, às vezes, pequenas coisinhas que você precisa anotar. Então, meu, o público sai na quinta, mandar pra agência. Então, quando a gente faz um público, eu preciso lembrar de mandar isso pra agência. Lembrar de orçar produtos pro vídeo. Então, pô, tem coisa que a gente compra que eu preciso fazer orçamento. É mais barato aqui, é mais barato ali. São coisinhas que não são necessariamente tarefas, mas são coisas que eu preciso lembrar. Tipo, ó, lembra? Você precisa fazer isso, tá? Você ter um planejamento semanal do que você precisa fazer, ele é muito importante na administração da sua ansiedade, do seu estresse. Você consegue pôr no papel aquilo tudo que você precisa entregar e ter em vista as coisas que você precisa fazer e você também consegue priorizar a sua vida pessoal. Planejamento bem feito, ele não é só profissional, ele é pessoal também. E ele contempla coisas como pausas pra beber água, passeio com os amigos, momento de leitura, exercícios físicos, meditação, alongamento. A grande parada e o que eu mais gosto de ter planners e gosto muito, não é à toa por isso que a gente fez os planners, a gente tava vendendo os planners e a gente tá acreditando muito nisso, é que você ter um planejamento, você começa a entender tudo aquilo que você quer entregar e também se você é capaz de entregar aquilo ou não. Planejamento de hábitos mensal é a maior prova disso. Às vezes a gente tem tanta vontade de fazer tanta coisa e a gente acaba não fazendo nada porque a gente bota tanto plano no papel e não executa eles. Então, quando a gente começa a se organizar, a gente começa a entender que tipo, pô cara, ler uma hora por dia é muito, tem que ser meia. Ou tentar me alongar todos os dias tá me ajudando a ficar melhor, então não posso esquecer disso nunca. Ou, pô, tentei correr todos os dias, achei uma droga, não gosto de correr. Esquece, cancela a correr, você tira um fardo da sua cabeça. Quando você tem um planejamento, você entende o que você é capaz de entregar, o que consome o seu tempo e acima de tudo o que consome a sua qualidade de vida, o que atrapalha a sua vida, o que faz você ficar mal, ficar cansado, ficar estressado. Quando você se planeja, você vive melhor e vive como homem livre. Se você quiser se organizar com os nossos planners e ter o melhor ano da sua vida, o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E vou aproveitar e deixar mais dois vídeos pra você, na minha esquerda, um na minha direita. E caso não seja inscrito aqui no canal, clica aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu.